A carteira de trabalho digital é uma ferramenta que vai facilitar a vida dos trabalhadores. No aplicativo, o trabalhador pode inserir todos os dados referentes ao histórico de emprego. É como se fosse uma extensão do documento físico, que traz informações como o número de PIS e contrato de trabalho. Você pode colocar lá todas as anotações que o trabalhador teve na carteira. Trabalhou na empresa tal, do ano tal, a data tal, papá. Todos esses dados que constam na carteira de trabalho física, se pode colocar no banco de dados. Se um dia, por qualquer motivo, você perder a carteira ou tiver algum problema, você tem acesso simultaneamente, se você entra e tem a sua vida inteira ali para tirar uma eventual segunda via. O aplicativo ainda traz uma ferramenta que possibilita requerer a segunda via da carteira de trabalho na versão tradicional. Apesar da adoção da tecnologia, o superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego destaca que a carteira de trabalho digital não substitui o documento impresso. O portal é apenas um banco, é um cadastro de dados para fornecer, para agilizar a emissão da carteira de trabalho. A carteira de trabalho digital pode ser baixada nas lojas de aplicativos para celular com sistema Android e iOS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho